Em pronunciamento feito hoje, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que o ataque que matou 50 pessoas e feriu 53 em uma boate gay na cidade de Orlando, na Flórida, foi um ato de terror e de ódio. Abre aspas, o FBI está investigando apropriadamente isso como um ato de terror. Vamos aonde quer que os fatos nos levem. O que está claro é que o atirador era uma pessoa cheia de ódio. Fecha aspas, disse Obama sobre o ataque iniciado hoje às 2 horas da manhã e que terminou às 5 horas da manhã com a morte do atirador. Obama afirmou que o massacre poderia ter ocorrido em qualquer comunidade dos Estados Unidos e disse que este é um dia especialmente doloroso para os nossos amigos que são gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros. Obama foi informado sobre o massacre na manhã de hoje por várias autoridades, incluindo o diretor do FBI e por sua assessora de segurança. O presidente dos Estados Unidos determinou que as bandeiras americanas sejam hasteadas a meio mastro em homenagem às vítimas do massacre. Abre aspas, estamos com o povo de Orlando que sofreu um terrível ataque à sua cidade. Fecha aspas, disse o presidente. Este massacre é, portanto, mais um lembrete de como é fácil para alguém colocar as mãos em uma arma que possibilita atirar em pessoas em uma escola, em uma casa de culto ou em um cinema ou em uma boate. Afirmou Obama, nós temos que decidir se esse é o tipo de país que queremos ser. O presidente norte-americano acrescentou o presidente norte-americano em uma referência aos esforços que tem feito para que o Congresso dos Estados Unidos, que tem maioria do partido republicano de oposição, aprove uma legislação de controle de armas. Esse é um lembrete de que os ataques a qualquer americano, independentemente de raça, etnia, religião ou orientação sexual, são um ataque contra todos nós e sobre os valores fundamentais da igualdade e dignidade que nos define como um país. Afirmou Barack Obama. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.